E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies. E dessa vez pessoal, eu tô aqui com o Doodles, com o Vitor e com o Flávio pra jogar aí no mapa Octagonal Wood. Esse mapa aí que a galera tá baixando bastante lá na Steam e a gente vai ver aqui se é um mapa bacana. Na verdade, foi bem baixado. Ele tá no Trending Topics de downloads lá do Steam. Não, o Steam tá bugado então. Final. Trending Topics. Ah, mas você tem que pensar assim, Donald Trump também ficou lá no topo quando lançou aquilo bosta lá. Esse mapa, pra vocês terem uma noção, ele ganhou o Guinness de mapa mais baixado, velho. E aí? Ó, já vou começar assim ó, já todo mundo já olha pra mim já ó. Tá. Se quiser bichão ó, eu já vou começar atirando. Todo mundo olha aqui ó. Tô olhando. Olha aí, olha aí aqui. Tô olhando. Falou. Falou. Que porra é essa? Mas rolou. Rolou, ele caiu. Ele caiu. Olha. Nossa, mas que bagulho louco, velho. Olha aqui Douglas. Nossa, vê esse mapa que é 3 hard lá que a gente começa 0 pontos. Olha, ele não morre por queda, velho. Que massa. É porque senão dá pra crescer no outro lado. Ah, morre sim, eu morri. É porque vocês caíram junto, por isso, aí vocês vão estar no mesmo lugar. Ah, é, aí tá, dá repelations. Nossa, depois do mesmo lugar e morre. É que é isso, eu recebi um dano e fiquei vermelho. E o que eu ainda duvido que eu tenha tirado esse mapa, velho? Mod é novo. Ah, é verdade. O último mod. Máximo de pontos. Ah, também o Victor é viado, né, velho? Tapado, tapado. Uia, velho, vai ganhar 800 cada um, vamos ver. Vai, 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 vai. Eu vou ali. Ah, não deu, velho. Deu tempo. Ah, já liberei a porta aqui em cima, hein, galera? Pô, se cair em qualquer lugar. É, se cair em qualquer lugar, volta. Que massa. Não, deve ter bug, velho. Eu sou classe 2 bug, eu vou descobrir. Tem uma faca aqui, ó. Pô, caralho, o tapa do zumbi é muito forte, velho. Tá porra, é dois tapas. Caralho. Ué. Eu caí no buraco e morri. Caralho. Eu caí no buraco e morri, velho. Porra, velho. Aí, o Flávio caiu na mesma hora, velho. Como que restarta, Flávio? Rápido. É barra, faixa, restart. Barra, faixa, underline, restart. Nos comandos. Ih, tá no controle. Caramba, a gente foi... Não deu for play, hein. A gente foi humilhado rapidamente, hein. Então vamos tentar de novo. Um dos problemas é os pontos iniciais e a mentirosa. E olha essa placa aqui sem física, velho. Eu gosto de coisa sem física. Pô, pior que o tapa do zumbi parece que dá mais dano, cara. Será que é isso? Deixa eu ver. É um tapa, você fica vermelho. É, é verdade. Nossa, parece um morango, velho. Ah, esse mapa aqui no round não termina não, velho. Termina já com o zumbi, exceto o tom. Ah, tá. É o tempinho ali embaixo. Eu terminei esse round em dois minutos. Pô, como eu morri? Já teve um malato em nada. Eita porra, é difícil mesmo, velho. Porque, ó, o cara tá morto ali e a zumbizada tá nascendo freneticamente. Isso aí é que nem antes do BL3, velho. Levou dois tapas. É, mas só vê os caras saindo de baixo, velho. Desnascendo do nada. O mapa é foda, velho. Ó, vou liberar a primeira porta aqui, hein, galera. Eu já vou comprar a arma, rapaz. Já liguei a energia. Nossa, essa física aqui tá em frigor, velho. Não! E o frávio, velho. Olha o frávio, hein. Mano, eu tô muito... Mano, tá foda. Nossa senhora, que foda. Tô tendo um buraco, não dá? Não dá. Ai, velho, tô sem bala. Peraí, peraí, peraí. Eu tô de minigun. Vai, 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 vai. Eu vou tentar bugar, velho. Então salva... Vai, 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 Bruno. Salva aí, vai, vai, salva aí. Aqui o tempo parou, por mim. Não tô vendo nada. Vai, 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 vai. Ó, tô revivendo. Caralho, velho. Beleza. Caralho, velho. Mano, eu preciso de uma arma, velho. Eu tô com a pistolinha inicial ainda, velho. Qualquer arma. Deixa eu atirar em alguém, se os curroso. Para de matar todo mundo. Ah, mano, é muito fácil o zumbi de prender, cara. Ah, velho, aqui é foda. Mata aí, ó. Ah, mas tá que jeito. Eu tô com a pistolinha. Ai, já tomei um tapa. Tomei um tapa, tomei um tapa, tomei um tapa. Mano, que foda, velho. Hoje, parece BO2, velho. Que você leva dois tapas. É, BO2. Que BO2? Isso aqui é muito mais difícil. Olha a velocidade com esses malucos. É qualquer conflute zombie que veio um BO3. Isso é louco, isso é louco. Olha a velocidade que eles estão, velho. Como que parece esse BO2, um round 7. Ai, eu vou pegar um Kabum. Eu vou conseguir pegar um Kabum. Não vai pegar. Pega, 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 pega. Uou! Peguei. Meu Deus, eu ia morrer, velho. Caralho. Vai, 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 vai. Cada um revive um. Vai, seu curdo. Vai, seu curdo. Vai, revive. Reviver. Vai. Rapaz, eu preciso comprar arma urgente. Cadê a arma? Olha o urso. Olha o ursinho ali, ó. Pá. Ali. Não fosse eu, o Bruno já tinha morrido aqui, velho. Não funciona esse urso. Caralho, cadê? Cadê as armas, velho? Porra, só tem uma subida. E trancaram a subida ali, mano. Deixa eu abrir essa porta aí. Ah, me derrubaram. Ah, meu Deus. Eu caí no zumbi. Eu vou morrer. Ó, Bia, que babu. Será que dá pra ligar? Dá valor. Comprei meu Joker. Ah, comprou. Onde tem arma, Vitão? Eu peguei a pistolinha. Nós abro na primeira porta. É ele carnine? Ele carnou. É. E? Tá, me faz. E pra cima, não tem mais, não? Cara, eu tô com a pistola inicial. Ah lá, achei a kuda. Porra, eu vou comprar a kuda. Ah lá, e a kuda? Eu preciso dessa kuda, Beto. Eu tô precisando. Peguei. Ai, tomei uma tapa. Tomei uma tapa. Tomei uma tapa. Aqui. Pega o... Vixe, Bruno. Cuidado, velho. Na minhas costas? É, eu tô lá atrás de você. Pega a kuda, Flávio. Aqui, ó. Aqui, ó, Flávio. Vou ler lá embaixo, droga. Caralho, o Juggernog é 3 mil. Que viadagem, velho. Mano, 7.500. A próxima porta, velho. Os caras retardados. Oh, o Juggernog é 3 mil. Que viadagem, mano. Nossa, é 3 conto, velho. Onde é que é a kuda? Onde é a porta? 7.500. É louco. É douco. Ui, eu vou morrer. Ah, mas eu já peguei o Juggernog. Eu já tô mais feliz. Agora é o BLT normal. Ih, fudeu. O Conex já deu. Você é que acha. Está alta. Ah, veio. Ah, é verdade, cara. Esqueci. Eu tava achando que eu tava com o Jugg. Oh, mas também sai... 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 Sai o nome dessa porra. 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 Sai o nome dessa porra toda hora também. É bom que sai o drop. É, o drop. Chega essa porra de pau. Bom, eu já tô com 4 perc aqui. Já não sei como. Oh, tem que matar o zumbi perto do urso, velho. Ah, é... Nossa, esse... Esse mapa é novo, velho. Esse mapa é novo. Chega esse mapa novo. Aí, ó. Tem que matar perto do urso. Agora mata. Vai, vamos levar perto do urso. Nossa, olha o tamanho que tá o urso, velho Ele vai explodir Olha o tamanho, que louco Nossa, peguei uma VMP do urso Que massa, que mapa filé, velho Filé, onde você vai pra salvar os arquivos, velho? Filé ou file? Ó, tem mais um urso aqui embaixo, galera Vamos pegar aqui, ó Tô de maior que 3, tô de boa Vai, fica aí Eu cuido as costas aqui, então Nossa Puta, fudeu, peguei a caixa e caí, velho Nossa, que lindo Aí vocês voam eu, porque tem um monte de cara vindo do seu lado Ai, Victor, socorro A caixa é 2.500 Mano, esse urso crescer é da hora, velho Mano, não dá, caralho É muito foda esse mapa aqui A caixa é 2.500 Ó, o Vitão tá ali Vai, Victor, vem, vem, vem pegar esse urso aqui, Victor Calma aí, eu tenho que rever o cara Eu vou abrir a porta aqui Droga Não, mano, eu não acredito que eu morri, velho Nossa, meu Deus, eu sou um noob do caralho aqui, tô Vai, pega a minigar Pega a minigar Ó, a porta vai ser aberta magicamente, tá dizendo Eu sou o último vivo? Não, o Victor também tá vivo Tem que achar os outros É 10 mil a próxima porta Valeu, Victor Abriu de 7.5 já? Já, claro Vamos ver que é isso Caralho, mano Cansa muito rápido esse mapa, velho A próxima arma é... A arma... A próxima parte 10 Ah, eu peguei o Windows Wine, olha que doido Só fui ver agora Deve ter sido daquele urso, velho Eu tô com... Ah, eu tô com... Vai, 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 vai Deixa eu subir, deixa eu subir Preciso pegar o... Não tem a munição da CUDA, não Cara, e eu que ganhei a VMP no urso, velho Que da hora É o que? Eu não ganhei nada Eu peguei o Windows Wine Ó, dá pegar mais de 4 porcos, hein Fica de olho Cadê ali? Ali tá a munição da CUDA Eu não comprei nada Cara, eu não consegui subir ainda, velho É muito foda Vem, vem Uh, caralho, caí Fudeu Aí, agora eu vou subir Mano, os caras nascem de qualquer lugar Isso que é embaçado É, legal isso aqui, velho Esse é desafiador Nossa, fudeu, mano Porque tipo... Tem um urso aqui, ó Tem um urso aqui, ó Tem um urso aonde, Vitor? Tem um urso aqui bem na entrada, ó Vem aqui, fica aqui mesmo, mano Fica aqui Cadê? Cadê onde vocês estão? Eu não tô vendo você Ah, aí em cima Tô vendo ursão aí já Tô chegando aí, Vitor Tô chegando aí Deixa eu comprar uma caixa aqui Rapidona Pega aí, velho É, meu bagulho, velho Fenda, beleza Peguei a fenda Vamos ver se a fenda ajuda aqui Ó o ursão aqui, nervoso, velho Que massa Pô, saiu uma cave... Tem uma caveira ali embaixo Da frente da caixa Peguei É perto Nem ela desce, velho A magic Ó Aê, aê, aê Aê, qual que é a magic door? Pega punch Ah, é a porta do centro aí? Então vai, faz o pega punch aí que eu seguro Tô diminuindo aqui, ó Pode fazer, pode fazer, pode fazer Aê, aê, o zumbi não para de nascer Rapaz é ursão Não para não, pê Nossa, é frenética Ó, o revive no multiplayer tá 500, mano Não tá 1500 não Tô 500 não É, pode editar Vai, vai, vai Numa só Pelo menos não é viadão Coloca 2500 a caixa Windows Wine Pegar aqui Eu entendi a referência, Flávio Colocar 5000 lá, velho Mano, aqui ó O mapa vou completado Deixa eu ver 5, 4, 3, 2, 1 54 mil 54 mil 321 pra finalizar o mapa, pessoal E esse mapa aqui Quem fez, ó Foi o D, Jack, B, Y, Y, 9 Ah, por isso 54, ah, é mesmo Eu terminei ele Para os do mod Aí eu vou pegar a caixa Vai, todo mundo fica aqui Todo mundo fica aqui, ó No último coisa Todo mundo fica aqui em cima Ah, é pra fazer a grana mais rápido, né É, porque todo zumbi vai vir pra cá Então vai, partiu Partiu, partiu Vamos lá Todo mundo vai em cima Você faz, Vitor? Aí eu falo Mas eu vou precisar de peca punch Então vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Depois você faz Depois você faz Quando tiver acabado Não precisa nada, velho Sem peca punch é melhor Que mete mais bala no zumbi Vai, Vitão Mas aí eles não morrem É, mas sem morrer Não tem problema não É só fazer os pontos, velho Ô, Dudu Você sabe o que vai acontecer Que você vai morrer, bicho Eu tô ligado Sou besta mesmo Trinta e seis grosses Ô, Vitão Que louco, velho Olha os caras falando que eu ia morrer, velho Que louco, porra é essa, velho Moinho, garra Não, vou comprar Levou um tapa e capotou Pra só o Spit Cola Ah, mas também o Dudu não quer nada, né, Dudu? Então faz Ah, o Dudu faz o dinheiro Então, ó, o Dudu está mais perto, velho É É, ele quer ficar lá embaixo Manda ele fazer o dinheiro Ah, não, então Vou gastar de bom É a grande E eu não comprei nada até agora Só a Kuda É, eu tô com a Kuda também Com a Shadow Claw E com o Jugger, quantos tapas são? É, três Três Puta merda É que nem no jogo normal Sem nada Nenhum punch Aí, da hora Eu preciso de Max ammo, velho Será que eu subo lá? Eu não vou subir, não Não, não dá Vou ter que subir Pegar a munição Nem sei qual Mais a pena O Double Tap ou Dá pra pegar quando você quiser, velho Tipo, ou não Pega tudo Ou o Staminop Não é esse que você está fazendo os pontos Então, tem que ir ou não Segura os pontos aí, Dudu É, aqui embaixo Eu acho que é o melhor lugar mesmo, Dudu Porque Dá pra girar Dá pra girar sossegada E vem bastante zumbi Foda o seguinte Tipo de munição, velho Ah, você não pegou a Kuda? Pega Eu ia pegar ali, mano Não consegui não Compra a L-Karnine Pegar ali Pior que a L-Karnine é boa pra ponta, né É, louca, é boa Nossa, velho Tô de Shadow Claw agora Nossa O Bruno agora é o cara do Revive, velho Revive, que revive Era o God of Crowe, velho Quem tinha essa arma aqui Porque é que a Punch Era o mestre do Revive É daqui, Bruno Você vai matar nós dois, velho Ah, eu já saí daí Já, tô sem bala A hora Aí é 16 mil Fica aqui aí E o zumbi tá tonto E fica matando a gente Pô, da hora que eu acho Que dá pra Cada um fazer um ciclo E não dá Vem aqui em cima Vem ver o negócio Tô indo aí Vocês, alguém Tô indo aí Eu descobri um bagulho Vida louca Ai, caralho O fela do zumbi Me derrubou Tô indo aí Fla Nossa, saiu o Max Não, não é o Max Verda Obrigado Ah, Max Que Deus seja abençoado Tô indo aí Dois Max É, amor Delícia É porque eu já tô fazendo Faz tempo aí Os caras pegaram dois logo Após de mim Ah, nem compensa então Comprar o Jougar, caralho Que que tem, Fla Entra aqui dentro Olha pro zumbi Entra Os zumbis ficam tontos Quando vocês entram aí Não, eles não vêm pra cima Se eu não fosse mais perto E não ficasse de costa Pro zumbi Ó, espera ele chegar perto E entra Eu entendi Eles voltam Aí, ó Que da hora Manda eles pra cá Sai daqui Fica Nossa, mas aí facilita muito O zumbi ficou de bunda Pro zumbi O moscano Ele vem Tacou a mão na bunda dele Quem tacou a mão Em bunda minha, rapaz Sai fora Sai de bunda pro cara Vem com essa Não, aqui Que rapaz nessa bundinha aqui Só a mamãe relou Fion Sei Sei Cai Tô falando Juro por Deus Nossa senhora Eita, pô Cadê? Peguei um kabum aí Caralho Preciso recarregar a kuda Tô na metade já do caminho É rapidão mesmo Lá embaixo Não, agora eu tô com o PPSH41 Que ela Ela é boa Vem, o round passa E a bagaceira Continua Continua Ah, deixa eu pegar isso aqui O problema é que o bagulho Ah, caralho Isso Pra mim Tô foda Tem que eu concluir Fica atirando aqui Quando eu Apelou Eu não tô Atirando com nada Não, filho Nem tem O cara Fica atirando Fica visitando aqui É foda Vou pegar um vezes dois Lá pra ajudar Viu, Dudu Saiu aqui em cima Ah, da hora Vou pegar aqui O Flávio Chegou antes Ah, agora Juntar com o Zumbi Eu pulei embaixo Vai, Galena Segui, tá Oh Nossa, eu tô fazendo Os indícios Não morre É, assim que é bom Ele morre É, faz Ai, mano Coloquei minha arma no P.E.K.A. Punch Eu quero pegar ela Vai morrer Ah, porra Levei uma bica Oh, o Max Zemo aí Agora seria uma delícia Então Partiu pegar o Max Zemo Esse mapa é top Que mapa top Não, esse mapa aqui é tampa É, mapa top Difícil ao mesmo tempo Porque Até o cara pegar Até o cara pegar o esquema do mapa Já morreu um monte Eu mesmo morri Nossa segunda tentativa Eu morri Ah, eu morri uma vez Revivi seis peões Eu revivi quatro Eu vou melhor Olha aqui no mapa Oh, para de tirar aqui Seus fiados Eu não tô tirando aí não É o Vitor safadão É o Vitor fica descendo aqui Fica pegando a minigun Fica jogando um jogo Oh, não Ah Onde você tá, Flá? Vai reviver ele, hein Foi o que eu tinha comprado As bagaças Pera aí, Flá Caralho, peraí, Flávio Ah, olha Ah, mano, que chato Oh, shit Isso aí Isso aí foi culpa sua Você me empurrou pro buraco E eu como que eu empurrei você pro buraco Eu sou um cara honesto, velho Eu estou mentindo aí, já Não, eu sou sutra, né Olha lá Agora eu vou só morrer, por quê? Então eu vou lá rever o Flávio Vou deixar, gente Eu sou o médico Lembrem disso Droga, eu fiquei sem munição Ai Ah, metzima é bom, velho O foda do PSH-41 É que mesmo eu vou fazendo muito contra Ela acaba muito rápido A munição Aí é foda Correndo, tô correndo São seis perks nesse mapa Ah, não, são sete Eu já achei ali o stamina Pode pegar tudo É, já tô com Mano, eu tô sem munição, cara Que ziado Ele caiu quando tinha pegado mais Cara, o Dudos tá fazendo ponto muito rápido, velho Eu sou o mito dos pontos, mano É, pega esses pontos aí Pega esses pontos É, pega os pontos aí Pega esses pontos e enfia no seu cu Caramba, velho Quanto palavrão O pior que não fui eu que matei mais, velho Quem matou mais foi o Victor Esse viado Só que ele não fica aproveitando Com os pontos Eu não Qualquer daqui Seu fica Não dá pra O Victor é safadão, filho E o Victor não Wesley, fusão Ele não tem Não tem double É, double Não tem Mulekik nesse mapa, não? Não, né? Tem, tem mulekik, velho E aonde que tá? Em algum andar, né? Tem que tá no mapa Procura Ah, já achei Em algum andar Opa Então levei logo uma bica Na hora que eu achei Eu levei logo uma porrada Eu vou comprar Tô com sete perks Vou comprar o oitavo agora Esse safado roubando minhas kills aqui Rapaz, o deadshot é bom, hein? Pra você, né? Pra você, né? Acabou a minha munição Vou ter que ficar esperando Vai ter que ficar só fugindo, Flávio? Não, vou ficar dentro da nossa casinha É, o Maximo agora também seria bom Porque agora eu só tô com a Wonderwaffe Wonderwaffe A Wonderwaffe? É, é o nome dela Wonderwaffe Tá escrito ali Wonderwaffe É, tá escrito Cara, eu não tenho sorte De pegar Wonderwaffe 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 Eu não tenho sorte De pegar Wonderwaffe Nunca Beleza Tá louco Tá louco? A minha Shadowclaw Ah, o médico Os caras fazendo buraco negro ali Fazer um buraco negro ali, ó Acusão, velho Eu ia acabar agora Do bagulho Acabava com essa porra de mapa Ele fudeu com a sua rodinha, Dudo? Fudeu Ele arrombou meu ciclo Nossa, que homossexual, velho Sou cuzão Sou cuzão Arrombou meu ciclo Mano, que que Vou roubar de novo Que que foi que tinha falado pela primeira vez Não arrombou meu ciclo Ou o Chico Lira O Flávio chegou lá e estourou a rodinha do Chico Lira Não, já que aconteceu antes Eu vou gastar tudo em Perk, mano Não comprei essa porra Não, garoto Vamos finalizar pra fazer um mapa Ó, nossa Os zumbis eles pulam que nem louco, velho Lá pra baixo É Não tem animação bonitinha não Só tem que o Flávio lutar e o bicho descer Nossa, mas esse Vitor é uma safada mesmo Porra Tava fazendo a rodinha lá pra ganhar um milhão de pontos Eu tô com 50 mil, velho Aguarda lá pra finalizar o Dono Falco com o Master Ih Conecte o interruptor Caralho Nossa, tá caindo a conexão dele Vai, garoto Faz ponto aí, faz ponto aí Faz ponto aí, tá quase Relaxa Não, é com essa arma aí não Seu Zé Buceto Eu sei, mec Tem que acumular bastante zumbi pra atinar Porque FPSHA é a pedida de decisão Tem bastante Não tem Zé Buceto Seu Jacu 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 Foda Os Bruno, velho Se xinga do jeito mais criativo Cara Jacu Ô, Jacu foi muito foda Eu não sei porque que eu xinguei ele de Jacu hoje Ele mereceu, velho Não, velho Eu tava perguntando se era isso que você queria saber Não, Jacu Você falou assim Conta pra mim Aí eu, porra Isso aqui Não, velho Pra falar isso aí Não, velho Não foi isso que eu perguntei Vai, garoto Faça pontos Aí, vamos subir Vamos subir, Dudu Vem, Dudu Eu vou Vou proteger você aqui Vem, Dudu Eu vou morrer no caminho Vai, 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 vai Ai, meu Deus Sobe aí, fela Pode ser retardado, velho Você se jogou Ih, eu caí, velho Caí de frente Nossa O cara cai sniper, mano, né Vem, Dudu Nossa, velho Ai Ai Meu Deus Ai, meu Deus Socorro, socorro Olha, eu já fui pra 250 zumbis 245, é verdade Ó, tô subindo, tá todo mundo aí Vai, vai subindo Eu tô aqui, ó O que tem que fazer aqui? Espera, tem que subir todo mundo Tem que chegar todo mundo lá no centro Lá em cima Aqui em cima, onde eu tô Falta só o Bruno aqui, velho Tô subindo, tô subindo, tô subindo Iado Isso aí, dá um coverzinho de leve Joga um Lewarney aí, maroto Acabou É isso aí Bom, pessoal Esse mapa realmente é um mapa que vale muito a pena aí vocês baixarem É um mapa muito foda Eu não tenho tempo suficiente, what the fuck Ué, 5, 4, 3, 2, 1 Aí Agora foi É que às vezes dá um bocadinho É um mapa muito legal, pessoal Eu recomendo aí que vocês baixem ele Porque realmente vale muito a pena Então Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí pra ajudar a gente Quero deixar um agradecimento especial aí ao Vitor Ao Doodles e ao Flávio Que me ajudaram com mais esse vídeo Um forte abraço E até mais Até mais Tchau 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 Tchau